Muito bom dia para você, você está vendo aí imagens ao vivo do alto aqui direto do Carreiródromo em Trindade onde hoje acontece o tradicional desfile de carros de boi, um momento importantíssimo para resgatar a nossa cultura a cultura rural de famílias inteiras envolvidas no resgate dessa tradição são pessoas que relembram histórias dos pais, dos avós, que viveram isso numa época em que não existia nenhum outro tipo de transporte e para comprovarem aí a sua devoção, demonstrarem sua fé ao Divino Pai Eterno, vinham até Trindade viajando desse jeito carro de boi, onde eles também faziam suas refeições, dormiam e é isso que a gente vai te mostrar hoje ao longo dessa edição do Jornal Anhanguera o Anderson Pancieri, por exemplo, está num momento, num local onde a emoção fala mais alto, né Anderson? Bom dia! Bom dia Lilian, bom dia a todos! Vamos mostrar aqui o início do desfile, da processão dos carros de boi é por aqui que começa toda a emoção, uma emoção que ficou reprimida durante dois anos e que agora todos esses carreiros trazem aqui para receber os aplausos e as bênçãos aqui na cidade de Trindade vamos mostrar tudo isso para você acompanhar ponto a ponto dessa emoção quem também está com a gente nessa cobertura tão especial é o Tiago Vieira Oi Tiago Vieira, cadê você? Bom dia! Oi Anderson, estou aqui na arquibancada do lado do povo, todo mundo aqui, claro, muito animado gente que levantou duas horas da manhã para vir acompanhar todas as comitivas aqui aqui tem fé, tem devoção e tem muita gente animada, claro, a gente te mostra todos os detalhes daqui a pouquinho Oi Lilian, com você! Obrigada Tiago, é isso que vai acontecer ao longo dessa edição do Jornal Anhanguera mas o J1 destaca e traz também para você informações sobre a prisão de Felipe Gabriel Jardim Gonçalves que atirou e matou o pai da então namorada dele, o policial civil, João do Rosário Leão Ludmila Rodrigues tem os detalhes, Ludmila É, Lilian, aqui da capital de Goiânia, saindo de Trindade, a gente fala sobre esse assunto porque a polícia encerrou essas buscas, conseguiu prender o Felipe Gabriel Jardim ontem à noite no Jardim Riviera, Conjunto Riviera, aqui mesmo na capital inclusive também a polícia já identificou quem foi a pessoa que passou as informações do boletim de ocorrência registrado horas antes pelo seu João contra o Felipe, um policial militar daqui a pouco eu trago todos esses detalhes Combinado então Ludmila, e ó, Jornal Especial tem prato no dia pra lá de especial também, viu, a gente vai te mostrar como fazer um frango caipira que está divino e é preparado por um padre aqui da cidade, faz o maior sucesso então vem com a gente, porque o Jornal Anhanguera, a primeira edição esse 30 de junho de 2022, já está no ar pra você Olha, eu quero agradecer a companhia de todos vocês das pessoas que fazem essa festa acontecer, esses carreiros, essas famílias todas envolvidas em manter a cultura viva e a nossa história pra todas as próximas gerações, como isso é importante A Romaria, lembrando, começou no ano de 1840 depois que aquela imagem foi encontrada por um casal a primeira capela foi construída em 1843 e de lá pra cá, gente, de lá pra cá só foi aumentando esse amor e devoção no Divino Pai Eterno Muito obrigada pela sua companhia eu estarei de férias a partir de amanhã, mas Anderson Passero está aí e amanhã também em J1, em rede pra todo o estado de Goiás Boa tarde pra vocês da abertura da abertura da abertura o o o o o o o o